Senhora Presidenta, deputada Tia Ju, senhora deputada, senhores deputados ainda presentes, estadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho aqui da casa. Deputada Tia Ju, eu quero hoje voltar a discutir as barbaridades que emanam do Ministério da Educação mas antes queria fazer uma nota, uma breve nota, sobre, já que o tema foi mencionado aqui na tribuna mais de uma vez, fazer uma rápida consideração sobre essa questão da Venezuela, porque a mim não me cabe fazer juízo de como votou ou como deixou de votar o povo venezuelano nas últimas eleições naquele país. Houve um processo eleitoral que inclusive contou com a presença de cerca de 100 observadores internacionais, o processo eleitoral ocorreu nos marcos da Constituição que estava em vigência, que está em vigência naquele país, a oposição ou boa parte dela decidiu, julgou adequado, boicotar aquele processo eleitoral. Portanto, eu não vou fazer aqui juízo sobre se o povo venezuelano votou bem, votou mal, não me cabe fazer esse tipo de avaliação. Até porque, nesse aspecto, prefiro retomar debates que fiz aqui em vários momentos sobre o processo que culminou no Brasil com o golpe de Estado de 2016, que jogou na lata do lixo 54 milhões de votos populares conferidos a Dilma Rousseff em 2014. Esse tema sim me interessa, porque me interessa discutir e reafirmar a autodeterminação dos povos. Não esqueço, eu acho que não vale a pena esquecer, que há alguns anos os Estados Unidos da América do Norte inventaram um argumento, um pretexto já sobejamente desmontado, de que o Iraque, antigo parceiro dos Estados Unidos, guardava, tinha um armazenamento de armas químicas, de alta destruição, de alta capacidade de destruição, e esse pretexto justificou a invasão daquele país, único e exclusivamente, hoje se sabe, pelo controle das reservas de petróleo do Iraque. Curiosamente, estamos falando da Venezuela, se Maduro é bom presidente, se não é, se é um ditador, se é um tirano, enfim, essa é a avaliação que o povo venezuelano deve fazer, no uso de sua autonomia, de sua cidadania, de sua soberania popular. Entretanto, curiosamente, a Venezuela é o país que hoje detém as maiores reservas de petróleo na América Latina e talvez entre as maiores do mundo, vai presidir a OPEP na próxima sessão, quando a OPEP se reunir. Então, não me parece coincidência que os Estados Unidos estejam sempre envolvidos em processo de desconstrução de regimes, porque antes o Iraque era um importante aliado na sua luta contra o Irã. Depois passou alvo de sua sanha persecutória em função do petróleo. De novo acontece com a Venezuela. Então, não endosso, não aposto uma ficha na versão dos Estados Unidos, chegou a derrubar na época o representante brasileiro, aliás, o primeiro representante brasileiro, era um brasileiro que era o dirigente da entidade internacional vinculada à ONU, cuja função era a prevenção do avanço das armas químicas no mundo. Esse cara foi destituído por pressão dos Estados Unidos, já que ele se contrapunha à época a tese jamais comprovada das armas químicas que nunca foram encontradas. Enfim, então, de novo eu quero aqui dizer que, para não ficar nesse confronto de inversões, eu acho que é preciso reafirmar a autodeterminação dos povos e, no que me diz respeito, eu quero aqui me colocar na mais absoluta desconfiança sobre as intenções dos Estados Unidos em relação à Venezuela, que não passam a viver, de novo, dos seus interesses sobre o controle das maiores reservas de petróleo na América Latina, uma das maiores do planeta. Isso dito, deputada Tia Ju, eu queria dizer que, recentemente, em mais de uma oportunidade, uma deputada por São Paulo, Joyce Hasselman, fez menções muito depreciativas sobre o magistério brasileiro, desqualificando, a priori, professoras e professores, dizendo que os professores brasileiros não sabem ensinar, estão desformando, usando, inclusive, um vocábulo que, no máximo, podemos considerar um neologismo, mas é o uso impreciso da língua portuguesa. Veja, essa deputada pretende avaliar a capacidade dos professores. E eu quero aqui dizer que seria importante, já que esta senhora jornalista de formação, me parece, conseguiu, conquistou o mandato na Câmara Federal, seria importante se ela se interessasse, por exemplo, em acompanhar de perto porque que várias leis federais voltadas voltadas para a valorização dos profissionais da educação, seguem sendo olimpicamente descumpridas no Brasil. Por exemplo, faço referência à lei que instituiu o piso salarial nacional do Magistério Público da Educação Básica, a lei que V. Exª conhece, já debatemos isso, inclusive, na Comissão da Infância, do Adolescente e do Idoso, na legislatura passada, e que garante aos professores não apenas um piso, porém, mais importante que o piso, garante um tempo remunerado de planejamento, de avaliação, de estudos, fora de sala de aula. Esta lei virou letra morta no Brasil, pelo menos esse aspecto da lei virou letra morta no Brasil. Então, ou seja, os sistemas públicos, de modo geral, no Brasil, a educação, de diferentes governos, quero aqui dizer, em diferentes estados, de diferentes partidos, acham que não é importante investir na valorização dos professores, na formação continuada dos professores. E me vem agora essa deputada, que de educação nada entende, comete erros grosseiros na língua portuguesa, vem agora de novo repetir essa toada tão presente em setores da extrema direita brasileira, de que a culpa dos problemas da educação está no magistério. Eu quero aqui desagravar o professorado brasileiro, quero aqui dizer que tenho muito orgulho da atuação devotada, sob condições as mais adversas possíveis. Pensemos no Rio de Janeiro, deputada Tia Gil, pensemos no estado do Rio de Janeiro, os professores da rede estadual, submetidos a situações em que tem que atuar numa mesma matrícula, em três, quatro escolas diferentes, tem que atuar em áreas de risco, onde constantemente suas vidas e a vida de seus alunos, seus colegas profissionais de educação estão colocadas sob alto risco, alta periculosidade, em situações em que o transporte público faz com que suas jornadas de trabalho sejam ainda mais extenuantes de alocamento de uma hora, uma hora e meia de transporte público para lá e para cá. Então, eu quero aqui dizer que sem nenhuma tentativa de tornar sacrosanto o exercício da profissão de professor, há professores que cometem erros, como todos os profissionais, há limites na formação dos profissionais de educação, assim como há limites na formação de médicos, assim como há limites na formação de engenheiros, enfim, eu acho grave, eu acho absolutamente grave e desprovido de fundamento que uma deputada que desconhece o campo da educação, que não conhece os processos de formação de professores, desconhece a política de formação de professores em curso de licenciatura, os cursos normais de nível médio, enfim, venha atribuir ao professor, venha atribuir à professora responsabilidade por essa, por indicadores preocupantes, de fato preocupantes, que ainda seguem se manifestando na educação brasileira. Talvez fosse bom também que a deputada, além de fiscalizar a legislação federal e o seu cumprimento do tocante à educação, especialmente no tocante à formação e à valorização dos profissionais da educação, pudesse se interessar sobre as verdadeiras aberrações que têm sido produzidas pelo Ministério da Educação quase diariamente. A última foi esta carta enviada às direções de escolas em todo o Brasil, em que o ministro colombiano de nascimento, aliás, que conhece pouco a educação brasileira, conhece poucos indicadores da educação brasileira, decide escrever as direções de escola pedindo não só que os alunos e profissionais da educação perfilados repitam o disco de campanha, o disco de campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, aliás, disco de inspiração nazista, tem uma inspiração nazista esse disco, não satisfeito com isso em querer obrigar alunos e professores das escolas públicas brasileiras a repetir, a entoar este disco, ainda pretendia filmar, fazer filmagem e receber os vídeos de crianças sem nenhuma preocupação com autorização dos seus responsáveis, quando isso é absolutamente elementar. E aqui falo com uma presidenta nesse momento que preside e conhece o tema, não se pode filmar as crianças, isso é vedado em lei, a não ser que haja autorização expressa de pais, mães ou responsáveis legais. Portanto, trata-se do ministro da educação se dirigindo à escola brasileira, se dirigindo ao diretor de escolares pedindo, um, que eles descumpram a lei, dois, que desculpam em particular o estatuto da criança e do adolescente, desculpam em particular os direitos da criança e ainda por cima querendo transformar a escola brasileira em repetidora de um slogan de campanha. Portanto, eu quero aqui me referir a esta deputada Joyce Hasselmann, sugerindo, me permitindo sugerir que primeiro se qualifique um pouco mais no tocante aos assuntos da educação. Que pesquise mais, que estude mais, se ela assim desejar, eu posso encaminhar para o seu gabinete uma boa bibliografia, que ela faça um programa de leituras, dialogue com a sua equipe de assessoramento e que também se interessa, e isto sim, por números preocupantes neste segundo decênio do século XXI, que nós temos ainda um ensino médio ultra-elitizado, ainda temos déficits importantíssimos na aprendizagem de alunos que completam o ensino fundamental, dificuldades aberrantes de grande parte dos pobres municípios brasileiros para garantir a educação infantil, sobretudo na creche. Talvez esses fossem, entre outros elementos, que pudessem interessar ao mandato da deputada, que parece ter algum interesse no campo da educação, mas começa mal, começa de maneira, a meu ver, equivocada, começa cometendo erros na expressão, inclusive na língua portuguesa, pretendendo ainda assim corrigir, avaliar e criminalizar o magistério brasileiro. Faço aqui essa declaração em desagravo, meus colegas professoras e professores, mas me colocando à disposição do gabinete desta deputada, se quiser ter um programa de estudos para entender melhor o campo da educação brasileira. Muito obrigado.